Música Arriscou de fora da área e Pablo fez uma bela defesa No tempo o tricolor da Serra tem pressa, marcando logo no início Márcio Chagas também partiu para cima Clóvis deu um chutaço, Pablo não segurou e Xalão aproveitou o rebote para marcar Fala-se do confiança, chutou e Pablo defendeu no susto Nesse 30 minutos, Lucão abriu o placar para o Sergipe Foi o primeiro Na falha, Vando invade a área e mostra o poder do Sergipe, Lucão chutou e no rebote ele não perdoou Gol de cabeça Aos dois minutos, Oliveira marca para o confiança A reação do River Plate foi imediata Leandro Kivel deixou tudo igual Depois o cruzamento na área serviu para a Fábio Júnior ampliar Que velho quer agradar ao mestre Edmilson de cabeça Depois Magno chuta e Jefferson dá aquele solavanco Mais bonito ainda foi o lançamento do Magno para o Leandro Kivel O quartileiro chapelou o adversário e de prima marcou um golaço As equipes, Magno quase abre o placar para o River Plate A lua ainda guia os azulinos Depois da cabeçada, Misael toca na bola E aí 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 Outras não tem perdão Atrapalhou com a bola E novamente a equipe azulina deixou de marcar O rebote passa por todo mundo e dá o chute certeiro E aí 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 Aquele Marcelinho que jogou no vaso, tá ligado? Aquele Marcelinho que jogou no vaso, pra entrar agora no River. River cobrou falta e Jefferson se esticou pra defender. Recruzou e Pedrinho de canhota balançou a rede. River Plate 1 com... Pedrinho cobrou falta e balançou a rede. River Plate 1 a 0. I'm alberta, I'm alberta. I just wanna be a tua, I just wanna be a tua. This is better, this is better. Eu combate someone. Have you been ama? At least! Pat with some AMY'srata! After passing, go out! Come on even go out! Can Iashasus?! He was the only time sen and he was mahsfl konu, I'll call the Eg& foi who was re already secondly. Today I got to the leg. I guess we'll find a pounds here if I cut the e exactly my stuff! A CIDADE NO BRASIL 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 Agora um passe na medida para Pedrinho que achou Bibi, que encontrou as redes. As equipes, Magno quase abre o placar para o River Plate. Mas é Everton quem manda o chute forte. Mas é Everton quem manda o chute forte. Mas é Everton quem manda o chute forte.